Bom dia, minha gente! Bem-vinda ao Anamulti! Hoje eu estou bem animada! Estou indo para a casa de aluguel que está em reforma e vamos lá, vamos acompanhar comigo mais esse capítulo dessa reforma dessa casa. Se inscreva aí no canal, deixa o like de vocês, fortalece o canal aí, ajuda o canal a crescer. Vamos lá acompanhar, ver como é que está a obra? Vambora comigo! E aí 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 Música Aqui é a nossa rua Grande, boa Arborizada Música 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 Olha o cafezinho Que nós trouxemos pra tomar aqui na obra A obra tá rupando aqui A nossa mesa improvisada em cima do tijolo Ó, trouxemos a bananinha, a manteiga Aí aqui pertinho, a menos de 100 metros aqui tem padaria E comprei um pãozinho de queijo Dois pãezinhos francês Ó, e a garrafinha de café a gente trouxe Então esse é o nosso cafezinho da manhã aqui Os nossos copos são improvisados Nossa garrafinha d'água E assim é vida de peão, vida de obra Ó Tinha pra uma obra não adianta ter luxo não Tá do lado da areia Só trouxe uma toalhinha pra forrar Pra poder não ficar Muito exposto, né Mas aí Esse é o nosso Vai ser o nosso cafezinho de obra Vamos com a gente? Tomar um cafezinho? Bem gente Voltamos a obra pra ver como é que está ficando Vamos lá Ó Aqui Já dá pra ver que tá tudo picotadinho Tanto na parte de dentro Quanto na parte de fora Tá vendo? E aqui é a varandinha Eles tiraram ali Aqui na beira da porta da cozinha Tinha uma caixinha de gordura Que vai ser Tirou dali Tá vendo aqui a pedra dela Porque não tem condição de ter uma caixa de gordura na frente A gente fez um encanamento lá pra fora A caixa de gordura vai ser lá fora Depois esse muro vai sair Como eu já falei pra vocês Está uma verdadeira zona de guerra aqui, né Ó Quando a gente chegava aqui Eu até falei com vocês E a gente iria fazer E a gente já fez, ó Aqui tá a sala A sala ia não cumprida até lá, né Nós falamos que iríamos fazer essa parede Já fizemos A sala não ficou pequenininha Ficou um tamanho razoável E, ó A porta de entrada Ó Aí a gente entra Já tá de cara com a bancadazinha da cozinha Conforme eu falei que eu ia fazer com vocês Ó Aqui, ó A janela Essa janela não sai do lugar E a bancadazinha Aqui, ó Fizemos a parede Isso aqui tudo era uma sala, né Quando a gente mostrava essa porta aqui A gente entrava A sala era cumprida com a parede vermelha Nós dividimos Ó A sala ficou Esse espaço também não ficou tão pequenininha Vai dar pra pessoa botar televisão Pra gente trocar esse A gente vai ter trocado a casa toda A gente não tem como Aqui nós já tínhamos Ele já tinha separado essa parte É de lá Já terminou Fez o acabamento Ó Ficou bonitinha a coluna Ele trabalha muito bem Só enrolado Já quebrou A parte da casa Que é a parte de dentro E fez essa parte toda A gocica Pra não passar a umidade E já choveu muito de lá pra cá E não tá passando a umidade realmente Tá bem sequinho Como vocês podem ver Tá vendo Ele fez isso na casa toda Ó Lembra da cadeia de vermelha Que fazia a parte da sala A sala foi dividida Ficou esse quarto Esse quarto não é um quarto Grande Mas é um quarto Pra dar pra cama Lavar Essas coisas todas Foi colocada janelinha Deixa eu ver se mostra Um pequenininho Porque Qual a qualidade A casa ficou bem clarinha Essa foi a parede que foi feita Divisando a sala Também já fez essa parte toda Toda, toda, toda Que tinha muita umidade Também É porque ele fez um pouco tempo Ele tá um pouquinho muito ainda Mas Esse quarto ele fez um pouco tempo A sala ali Que a gente falou pra vocês E dividiu aqui Ficou aquele Que eu falei pra vocês Que pode ser uma salinha Pode ser uma sala de jantar Ficou grandinho Aqui nesse local Aqui nesse local Ele vai terminar de quebrar Porque aqui não só tem piso Pra botar ali Dez pisos Pra completar Porque a gente não tem como trocar A parte toda da casa Então aqui a gente vai terminar de quebrar Até aqui no finalzinho Direitinho E vai comprar pedra Vou colocar pedra Aqui vai ser colocada pedra No lugar Vai afundar mais um pouquinho Vai colocar pedra de granito Tá? Que vai ser o jeito A solução que a gente encontrou Esse quarto maior Ele quebrou já tudo Já tirou a umidade aqui Tá todo sem umidade já No quarto todo E o quarto ganhou um espaço maior ainda Lembra daquele corredorzinho Que eu falei pra vocês? Até eu cheguei a mostrar A janelinha aberta Tá vendo? O quarto ficou Até lá no final Foi quebrada a parede Já cavacou tudo Tá vendo? Esse pedaço aqui É da varanda Tinha até um pizinho Vermelho Aqui Chegou a luz Tá vendo? Ele vai Fazer aqui Já fez o buraco Porque aqui Tá tendo muita umidade Ele vai encher isso Tudo com cica Pra poder acabar a umidade Deixa eu tentar mostrar Por aqui Vai ser uma janela Brindex O quarto fica claro E ficou um quartão Quarto Ficou um quarto de respeito Gente Aqui é o banheiro O banheiro Eu vou trocar só o piso Ele conseguiu trocar Tirar a umidade Do azulejo Porque ele fez a cica Ele conseguiu mexer na parede Tanto da cozinha Quanto daqui Tirou quase O azulejo O azulejo Pra poder tirar a umidade Aí ele vai trazer mais umidade pro banheiro Ele vai botar só Outro local Piso Se você consegue aproveitar a louça Esse piso Vai ser um piso branquinho Pra clarear mais ainda pro banheiro Tem uma escada clara As portas da casa Ele vai trocar Todas As portas Todas Olha aqui De um quarto A daqui É do quarto grande Olha o banheiro Que coisa horrível Aí Esse quarto Também fez a mesma coisa O quarto Todo sequinho Todo 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 sequinho Olha que lindo Olha o corredor Corredorzinha Aqui É o banheiro Aqui É o outro quarto E continuamos Aqui ficou A salinha Na sala de jantar Ou sala Se a pessoa quiser Ficou ali Ficou o outro quarto Que nós dividimos A sala A sala Aí na frente E aqui Verão A maior transformação Também A sala E a cozinha Ficou transformada Ó Nós transformamos Isso aqui Essa aqui Ficou a cozinha Daqui a pouco Eu vou estar mostrando Para vocês Comprei o azulejo Para a cozinha E a gente É só pintar Mas A gente resolveu Botar azulejo E a gente Botar azulejo Nessa parede toda Ali Era a porta Aqui Na janelinha E tinha uma pia Aqui também Tá vendo Aqui tinha uma pia Assim Aí nós tiramos A pia Tiramos a janela Colocamos a porta Aqui A porta Vem pro lugar Da janela A janela Pro lugar Da porta Aí ó Aqui ficou A saídazinha Da cozinha E a saída Da sala Eu falei Que vocês Querem fazer Uma bancadinha Alta E fiz Uma bancadinha Alta Aqui Eu achei Que fica Ótimo Assim A pia Um metro e trinta Ó A bancadinha A bancadinha Também Nós botamos pedra Da cor da pia O menino Tinha feito A parte hidráulica Aqui Mas quando a pia Veio Veio pra fazer O furo No meio Como a gente Ainda vai comprar A torneira Não vai ter problema Então a torneira Vai ser encaixada Aqui Não na parede Como a gente Gostaria que fosse Mas tá bom Nós deixamos Uma média Um tamanho De 80 centímetros Pro fogão Porque Se a pessoa Que morar aqui Tiver fogão De cinco bocas Geralmente fogão De cinco bocas Vem com 76 centímetros No máximo 78 Foi o azulejo Que nós compramos Pra botar na cozinha Eu acho Que vai ficar legal Eu achei Que ficava muito chulo Gente Vocês não acharam? Não Escreve aí nos comentários O que vocês estão achando Dessa casa de aluguel Você moraria Numa casa dessa? Porque eu Por mim Eu mudaria hoje Um quintal desse Gente Olha só Impagável Olha Como eu falei Com vocês A gente vai trocar Esse piso aqui Esse murinho Daqui Vai sair daqui Esse piso daqui Vai ser trocado Vai ser substituído Por um piso Melhor Que é aquele piso Do nosso terraço Que sobrou O peio Daquele piso É peicinho Com o peio Maravilhoso Que nesse finalzinho Aqui A gente vai colocar Um tanque Porque esse muro Vai sair Não vai ter problema Vai ser um tanque aqui Já tem até encanamento Já colocado aqui Pra água Depois vai fazer O desgoto Pra poder Pro tanque Pra ver se é o desgoto Pro tanque Ali já vai ter Já vai deixar A parte de máquina Tudo Livre E aqui Vai ficar um pedacinho Aqui Se a pessoa quiser Botar roupa Aqui atrás Bota aquela Corre Aquele varalzinho Assim Está 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 indo A obra está indo Devagarinho Mas está indo Ó E aí Estão gostando Da minha casinha? Já perguntei Se vocês morariam aqui Porque eu moraria De boa Passando aqui Pra finalizar o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Estou ligada A 220 aqui Porque estou engatando A obra Estou suada Pra caramba Gente Desculpa o barulho Mas Estou em obra aqui Não tem como não ter barulho Hoje eu só mostrei a casa E Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Tá bom? Se você gostou Não esquece De dar o like De vocês Pra poder mostrar Que vocês estão gostando Do canal Escrever Nos comentários O que vocês gostam Do canal O que vocês gostariam De ver mais Fique com Deus E até a próxima Fui E até a próxima